Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala, como sempre, é o Caldur, não é mesmo? E se vocês já conhecem as nossas Gameblocks, né? Jogando a fase dos inscritos Jogando a fase dos inscritos? Mano, se inscreve aí também, cara Se inscreve no canal, dá uma forcinha pro Caldur Tá ligado? Porque a gente precisa chegar nos Mil inscritos pra poder começar no Money! Yes! Beleza? Então, hoje, mais uma jogada De umas fases muito legais que a gente tava jogando Pá! A galera só manda Coisa boa, mano. Então, vamos lá, cara É aqui no nosso programa diário, certo? Eu, você, você e eu Jogando as fazinhas e Talvez aprender um pouquinho sobre o gameplay Mano, eu tô melhorando, velho. Tô ficando melhorzinho Tô ficando melhorzinho. Era pior. Acredite se quiser Hahaha! Vamos nessa O Gizinho, não sei o que Ah, é o mundo seu, cara? Ah, é nóis. O cara é muito humilde Ou não? Eu sou desumilde, cara. Eu sou Eu sou desumilde, muito famoso pra caramba Meu Deus Oh, fuck E aí? O que que eu faço com isso? O que que eu faço com essa coisa? Ah, meu Deus Que bagulho da hora É muito da hora mesmo, mano Também concordo com o vossa senhoria Vai fora, bu Esses bu, velho São otários, mano E aí? Não, 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 não Ah, consegui Opa, me dá essa vida aqui, safado Ai, caraca Dá pra pular ali, hein? Eu acho que não Caramba, onde é que eu tenho aqui? Ah, não é aqui não? Ah Ah Não, 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 não Não Ah Aê Uh Consegui Ah Trenhal Yes Fortaleza Nerd está fazendo uma raid com quatro pessoas Bora, bora, bora Nossa, 99 vida Também acho Ah 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 não Aí, 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 aí Aí, aí, aí Eu tenho que Ah Ah Não Droga Ah Começou no ultra Tá, o que eu fiz? Eu não fiz nada Eu só comi cocô aqui Ah Peraí, 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 peraí Oh Ai, ai Tá, o que eu fiz? O que eu tenho que fazer? Hum Tá, vai, vamos lá Entrei por aquela porta ali Vamos tentar aqui, então Ah Quase que eu passei sem Certo Não Não Não, 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 não Uh Cagada, 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 cagada Oh yes Aê, aê, aê Acho que vai, hein Chablau Pô, vamos ver o que dá Hum E o Calduris tá ficando angry O Calduris tá ficando Angers Brabulos Brabulos Aí, aí, aí Me ferrou Aí você acabou com a minha vida, né Para Bora Nice Sobe Vamos lá Vamos lá Vai, 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 vai Não, eu quase consegui passar sem tomar Ai Tá Uh Achei que eu ia cair Ah Oh senhor Dê-me força Senhor Ai, ai Pera, pera Puta merda Tá muita bola de fogo Para com isso Vaza daqui, Bowser Uh Quase que eu morri Quase que eu morri Aê Vamos lá, hein Franks, Franks Para o Brothers 2 E o Templo da Pirâmide O que tem a ver aqui Ah Ué É assim mesmo E eu aqui achando que Ué Ué Ah Ele puxa os cara Ah Fuck yeah Eu não sabia que tinha isso Eu nunca joguei Mario, viu galera Foi mal Olha só que legal, mano Eu nunca tinha jogado Mario na vida Tipo assim Lógico que eu já peguei assim Para jogar um pouquinho Mas nunca joguei, velho De verdade Na nuvem também Que da hora, mano Olha só Mecânicas diferenciadas aqui Que o caldor não manja Da hora Olha só Dá para pegar os bichos Ah Você está zoando Que eu achei um mistério Uh Uh E agora? Não dá não Mas aí O caldor está ferrado Não é não? Ué Acho que eu Não sei Como que faz? Tá Vamos ver Eu acho que eu tenho que segurar Segura para baixo Opa, pera aí Segura para baixo Ah Ele dá um pulão, né Olha só Está vendo? Eu falei para vocês que eu não sei Que eu não manjo esse jogo Tem coisas que eu não conheço Olha só Eu não sabia disso Eu não sabia Carrega um super jump Que da hora, velho Da hora Eu realmente não sabia, gente Muito obrigado Muito obrigado Pera aí, pera aí Eu quero matar esse cara Só porque sim Não dá Ah, dá sim Ah, ele derruba Porque ele é muito grande Ah, que legal Pera aí, pera aí Será que dá para eu Pisar na bolinha dele? Vamos lá Ah Ah Para Está difícil Pega ele e põe aí Pera aí, pera aí, pera aí É, não era o que eu pensava Pera aí Mas não dá Ah Ah, matei ele Tá Estou com ele Segura o botão Ué, mas eu estava segurando Ah Nossa senhora Meu controle está cagado, velho Obrigado, velho Obrigado, velho Acho que eu tenho que colocar ele aqui Ah Mano, esse controlinho Ele é muito fraquinho, gente Eu tenho que comprar um controle Mais forte, velho Já está Já está Dissolvendo na minha mão Já esse controle Coisa Ah Eu acho que eu entendi Para pegar a vida Eu tenho que trazer o bichinho até aqui Legal Legal Pera aí, pera aí Vamos lá Controle do switch Compre o pro controle Sim, cara Mas é tão caro Aí come cocô, né É tão caro, velho É caro pra caramba O meu é Joy-Con, sim É Joy-Con G Fogozinho Ah O que eu faço aqui? Pera aí Acho que eu tenho que Ah, tá Carregar o pulo Certo Olha só Que loucura Não é mesmo Tá Ah O que eu tinha que fazer? What? 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 O que eu fiz? Ó, a musiquinha me assustou, cara Eu tive que correr Aí, aí Ui Gostei Só que é muito fácil Daí é É muito É muito relax Ah, mano Eu sou Eu sou uma meba elétrica mesmo, né Ai Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Pera aí Deve ter algum segredo aqui Não é possível Ah Eu posso andar em cima deles Ah Ah Isso aqui é Isso aqui é sensação incrível Ai, caguei 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 Fiz merda Fiz merda Fiz merda Fiz merda Fiz merda Merda Fiz merda Fiz merda Fiz merda Agora eu caguei mesmo, mano Nossa, velho Mata um Como que eu mato um? Assim Yes Vamos lá Vamos lá Olha só Isso aqui é mágica Magic Nossa, velho Não Mas eu sou muito burro Puta merda O jogo não contava com a minha burrice Mocoronguice Agora vai Aê Ui Ó Passei até Olha que legal Uh Da hora Nice Nice Fibraice Tchuu 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 Yes Me dá isso aqui Me dá isso aqui, rapaz Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa GG, Eberson É isso aí, Julião Ó Nice Tchuu 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 Tchau, tchau.